Eu gostaria de conversar um pouco a respeito da escrita científica e a respeito da escrita do TCC. Então, nós reunimos aqui 12 orientações, 12 dicas, para poder ajudar na sua escrita, para poder melhorar a sua escrita, porque não adianta só fazer a pesquisa, não adianta só fazer os fichamentos, existe a hora, se você for aluno do TCC Agora Vai, você sabe disso, cada coisa é feita em uma etapa e existe a etapa da escrita. E a etapa da escrita é a etapa em que muita gente se perde. Por quê? Porque não está habituado a escrever. Então, de uma forma bem simples e objetiva, nós reunimos aqui 12 dicas para melhorar a sua escrita. Clareza e coisa 1. Mantenha a sua escrita clara e direta. Evite frases longas e complexas que possam confundir o leitor. Use conectores de transições adequadas para garantir a coesão das ideias. Basicamente, ele fala para você não enrolar. Então, é legal. E aí eu vou falar uma coisa que nós fazemos com os nossos alunos. Se ele chega para a gente com aquela dificuldade de escrever o texto, a gente começa a falar assim, sobre o que você vai falar, quais os assuntos. E aí a gente vai separando o parágrafo por assunto. Nesse parágrafo eu vou falar esse assunto, nesse assunto, nesse assunto. Porque aí ele tem claro onde começa e onde termina. O que ele quer dizer com aquele parágrafo e que mensagem ele transmite para chegar no próximo parágrafo. E até simples, porque são tópicos. Então, quando você lê o que ele quer dizer e vai ler a frase, você vai ver se não tem aquela... Me perdoem as pessoas do direito, mas aquela enrolação do direito, porque eles têm um texto rebuscado, não é que está errado, mas é um texto que talvez seja de propósito, para abrir possibilidades e parecer difícil. Só que imagina que um orientador vai ler. Beleza, seu orientador, tudo bem, mas eu vou em um ponto mais interessante. Uma banca vai ler. Um texto mais chato, que ele fica trancado, com palavras difíceis. Ele vai ficar até triste em ler o seu trabalho e ele vai te dar nota também, ele vai te questionar. Nós todos somos seres humanos, então provavelmente ele te questiona em relação a esse texto. E você pode, como você não foi direto ao ponto, você pode abrir margem a perguntas de elementos que você não quis dizer, mas fica em aberto a alguns assuntos. O segundo aqui, que obviamente se liga com o primeiro, é a questão do jargão. A gente tem que tomar cuidado, porque o jargão, a gente não pode confundir jargão com termo técnico. Então, cada área do conhecimento, existe conhecimentos técnicos, existem palavras que são técnicas. Porém, o uso excessivo desses termos técnicos, eles podem se transformar em jargões. Então, quando você estiver escrevendo, pense em quem vai ler o seu trabalho, para quem é o leitor do seu trabalho. Claro que, se você está escrevendo um TCC para o curso de Direito, então é importante que você faça uso dos conceitos do Direito. Se você está escrevendo para Pedagogia, mesma coisa. Se você está escrevendo para Geologia, para Educação Física, para Odonto, a mesma coisa. Agora, vamos supor que você esteja escrevendo para outro público. Vamos supor que você esteja escrevendo para um público infanto-juvenil ou para um público de conhecimento popular. Por exemplo, você vai pegar o seu TCC, tem muitas faculdades que fazem isso, você vai pegar o seu TCC e em cima do seu TCC, em cima do seu trabalho, você deve escrever um texto para qualquer público. sobre o que é o seu TCC, qual a importância do seu TCC, de forma com que o público, em geral, consiga ler e entender. Se você fizer uso excessivo de conhecimentos técnicos, você vai tornar essa leitura muito cansativa. e dificilmente as pessoas vão entender. Então, é importante que você procure, ali dentro dos seus conceitos, você trabalhar, sim, com o conceito para não se distanciar da área, porém, deixando claro o que você quer dizer para o leitor. Estruturação dos parágrafos. Cada parágrafo deve conter uma ideia central. Comece com uma frase de tópico, ou seja, tem relação com essa ideia central, e forneça suporte e exemplos para essa ideia. Encerre o parágrafo fazendo uma ponte para a próxima ideia. Essa é uma situação de redação importante. Quando eu falei lá, você vai tendo a ideia dos tópicos, dos parágrafos, mas quando você muda de parágrafo, você muda de assunto. Às vezes com uma maior distância, às vezes com uma maior proximidade de assunto. E aí, as pessoas estão lendo. Você não pode falar assim, estou falando de abacaxi, você passou para tomate. E aí, eu fiquei com dúvida se eu continuo falando de fruta. Mesmo se eu continuo em fruta, eu falo, mas tem outras frutas. Mas você tem que ter um conector. Mas além das frutas, temos dúvidas. Eu não sei se tomate é fruta ou legume. Cada vez me falam uma coisa, e também não é algo que eu pesquise, mas por isso que... Mas você precisa gerar um conector, que ele está chamando de ponte, para a próxima ideia. Então, você tem que sempre... Então, começa a colocar a ideia central no seu parágrafo, ele fala para dar exemplos, mas às vezes esse exemplo é uma classificação, o que aconteceu, um experimento, né? Então, vamos falar... Eu vou falar sobre... Eu estou com lesões no joelho, na cabeça, né? Então, eu vou falar nesse parágrafo sobre lesões no joelho. Lesões no joelho são muito comuns, é a ideia central. E aí, os exemplos. Vou explicar, vou falar. Existem vários tipos de lesões. Aí você vai falando, ó, lesão ligamentar, desgaste articular, desgaste no melisco, lesões por trauma, lesões... E aí você vai exemplificando, e aí você quer conectar, você quer falar de uma das lesões. Então, assim, dentre as lesões mais... mais comuns, é a condromalácea, que é um desgaste. Ou é a condromalácea, ponto. Aí você começa a dar frase. Como dito assim, uma condromalácea é uma lesão comum, e aí você percebeu, eu falei de um assunto, fiz uma ponte para tal, para essa tal lesão, e o próximo assunto, é o próximo parágrafo, eu vou para essa lesão específica. Fiz um parágrafo curto aqui, de cabeça na hora, mas é nessa lógica. Em seguida, vamos para citações e referências. Então, o uso da citação, a gente tem uma playlist enorme só falando sobre citação, temos a live falando só sobre citação. Agora, é importante a gente utilizar as citações quando for apropriado para apoiar aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está pesquisando. Agora, toma cuidado com o excesso de citação, principalmente quando a gente está falando de citação direta, porque já aconteceu de pegar texto do tipo, segundo Souza, dois pontos, aí vem a citação direta longa ainda por cima. Já Antunes, dois pontos, aí, por sua vez, Aquino, dois pontos. Então, peraí, onde é que fica a sua discussão? Onde é que fica a sua análise? Onde é que fica a sua síntese? Então, cuidado com o excesso de citações. Saiba fazer uso dessas citações de forma correta para que você indique a fonte da onde você está tirando aquelas ideias, aqueles conceitos, aquelas orientações, mas dê a sua cara ao texto. Deixe o texto com a sua cara. Como assim, professor? É simples. Você pega dois textos, com certeza você está fazendo o seu trabalho e você precisa ler muitos textos, mas pega o texto, pega dois textos sobre o mesmo assunto, de dois autores diferentes, e veja como eles conduzem o texto. Compare essa questão do uso das citações e da apresentação das ideias de acordo com esses dois autores, que é da sua área, pode ser qualquer área. Você vai ver que cada um, a citação é idêntica. A BNT, NBR, 10,520, de 2023, perfeito. A norma, a forma da citação é a mesma, mas a maneira com que ele é apresentado e discutido no texto é diferente. E aí você deve apresentar o seu estilo, a sua forma de conversar e de apresentar com esse texto. Variedade de vocabulário. Evite repetições constantes das mesmas palavras. Use sinônimos para enriquecer sua escrita, mas tome cuidado para não usar as palavras desconhecidas apenas para parecer sofisticado. Porque também tem controvérsias, por exemplo, no entanto, apesar de a gente usar bastante, no entanto, entretanto, normalmente você troca ou assim. Essas três a gente usa como sinônimo. Mas ao mesmo tempo, cada uma, além de não parecer sofisticado, para algumas dessas palavras, às vezes faz sentido você usar uma ou outra. Por exemplo, no entanto, eu sei que eu aprendi isso, lembra que eu já falei que meu orientador de doutorado era detalhista. No entanto, antes da vírgula, é igual a, aí sim ele é parecido com o assim, porque eu vou, minto, assim eu vou reforçar alguma coisa. No entanto, eu vou trocar de assunto. Entretanto, eu vou aprofundar assunto. Mas a gente usa como sinônimo. Para a maioria das pessoas, tudo bem. Agora, veja se eu oriento, às vezes você não se dá bem. Mas hoje em dia é fácil utilizar também vários não sinônimos nessas conexões, mas se a palavra não é técnica, a gente usa sinônimos, inclusive, para parafrasear. Eu vou até dar uma dica, que o professor Levan utiliza uma estratégia diferente que eu, mas eu começo a escrever a frase da minha cabeça sem olhar, e eu falo assim, putz, essa palavra, essa palavra, essa palavra estão iguais. E eu ligo o meu dicionário dos sinônimos aqui no computador e eu vou já caçando uma palavra para, se ela não for técnica, para substituir, para tirar, quando eu vou parafrasear, tirar do, inclusive do, como fala? Do branco, do branco, do plágio, para tirar do plágio, para estar com as minhas palavras. E quando se fala de variedade, eu tenho que ter uma variedade para não ficar, por exemplo, assim, assim, imagina todo parágrafo que você faz assim, 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 é bem comum isso acontecer, então sim, tem que variar. Dá para variar essas três, desde que não seja o meu orientador, não é brincadeira, ele está certo, mas ao mesmo tempo dá para você brincar um pouco com isso, para não ficar chato, e ao mesmo tempo você usa essa variedade para você parafrasear os textos que você está construindo. Procure evitar verbos fracos. O que são verbos fracos? Então, a gente colocou algumas, alguns desses verbos aqui para poder ajudar na forma com que você está escrevendo. Então, ao invés de você colocar fazer dentro de um contexto, dentro da sua frase, procura-se fazer. Fazer não, então você troca por verbos fortes. Então, realizar, executar, desenvolver, criar, elaborar, produzir, construir. Veja, todos esses verbos, eles se relacionam ao fazer, eles se relacionam ao fazer. Só que, esses verbos aqui dessa coluna, eles são chamados verbos fortes, porque eles demonstram uma ação mais assertiva, mais convincente, inclusive. O ter, ao invés de você usar ter, coloca lá, possuir, apresentar, exibir, demonstrar, e o mesmo segue, você pode dar o print na tela, você pode parar aqui este vídeo, pode assistir quantas vezes você quiser, dar, oferecer, conceder, disponibilizar, entregar, ao invés de ficar, permanecer, manter-se, ao invés de colocar, inserir, posicionar, dispor. Calma. Isso daqui, gente, não significa que seja proibido. isso daqui é uma questão de estilo, isso daqui é uma questão de escrita, de melhorar a sua escrita. A ideia é essa, melhorar a sua escrita. Ah, e se eu quiser colocar ir? Coloca, o trabalho é seu, a gente está orientando como você melhorar a sua escrita, como você avançar na sua escrita. E o mesmo acontece aqui com falar, discursar, comunicar, expressar, visualizar, ver, observar, contemplar, examinar, visualizar. Ah, mas visualizar aparece em falar e em ver. Sim, o que vai definir é o contexto do que você está escrevendo. Aqui eu estou falando do verbo. Então, o contexto que você está escrevendo vai definir qual ou quais farão mais sentido, deixarão o seu texto melhor. eu falei, a gente acabou falando um pouco também no anterior, você viu como as coisas se repetem, mas evite redundância, revise seu texto em busca de palavras ou frases redundantes. E aí está falando nos pleonasmos da vida, subir para cima, retornar de novo, descer para baixo, a gente, e quando eu falo redundância é bem comum a gente às vezes querer explicar uma coisa tão bem explicada e a gente acaba caindo nisso, não só nesses dois, mas dentro dos nossos assuntos técnicos. E não é legal, não é legal você colocar, então é retornar, retornar para algum lugar, se você não colocou isso anteriormente, mas de novo, não faz sentido. E eu subi para cima não dá nem para comentar. É, o pleonasmo é totalmente, não é nem não recomendável, é quase que proibido em qualquer redação que seja, desde as redações na quinta série até no pós-doutorado. Esse tipo de redundância, esse tipo de pleonasmo, que é um nome técnico, subir para cima, retornar de novo, iniciar pelo começo, professor pobre, enfim, esse tipo de pleonasmo, esse tipo de pleonasmo, ele é totalmente condenado. Eu vou até falar umas coisas de redundância que é muito comum, e putz, eu vejo professores acadêmicos renomados, e a gente, na minha área tem um que ele fala muito, mas aquela, não é um pleonasmo, é um problema de concordância gramatical e verbo, que é você colocar assim, eu vou ir, eu vou fazer, eu vou realizar, ou seja, você mete dois verbos em sequência, em vez de conjugar o verbo da maneira correta. cara, isso acontece de muito, já é feio na língua falada, e tem a ver com essa redundância, na verdade, é um outro tipo de redundância, mas não é um pleonasmo, mas é a redundância de você não conjugar o verbo que você utiliza naquele momento, mas você coloca um outro verbo antes para servir de suporte, para falar daquele lá, aquele verbo, você conjuga um verbo mais fácil, por exemplo, para, eu estarei, e aí você vai para o gerúndio, estarei fazendo, aí piorou mais, aí vamos, mas isso acontece muito, vou te falar que acontece, é um tipo de redundância, conjuga o verbo, qual o verbo que você vai usar? O professor Ivan mostrou o quadro em dois verbos, beleza, utiliza aquele verbo, conjuga aquele verbo. É, o gerúndio também é um problema, eu vou estar indo, vou estar analisando, este trabalho vai estar apresentando. Não, e tem um professor muito bom, aqueles que publicam internacionalmente numa área que eu não vou contar agora, mas está dentro da área que eu participo de alguns congressos, ele é da Unesp, ainda bem que o Unesp são vários campos, ele é bom demais, cara, ninguém questiona isso, mas, caraca, é desesperador ouvi-lo, 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 ele falando. Eu vou estar encaminhando, este vídeo para ele. Nossa, a gente, toda vez que ele fala, a gente se cutuca, pula, começa a dar renda, não dá mais, e esse é desesperador. E a esposa dele também é boa na área, a gente fala assim, será que ela não fala para ele isso? Nossa, ele é palestrante dos principais, assim, sempre. Cara, todo mundo percebe, todo mundo percebe. E olha só, só pegando, desculpa te cortar, mas só pegando um gancho aqui, olha como o aluno é aluno em qualquer lugar, né? Aluno nunca sai da quinta série, a quinta série nunca sai da gente. Você está diante de um cara de relevância internacional, mas aí, quando esse cara começa a falar, você não presta atenção no conteúdo dele, você presta atenção no jeito com que ele fala. E isso é uma coisa que a gente trabalha demais, demais, demais nas oficinas de oralização. Nas oficinas de oralização, uma das principais coisas que a gente fala é grave você falando, porque quando você grava você falando e você se escuta, você pega os seus defeitos, e um desses principais defeitos é o vício de linguagem. Né, tá, aí. Esse né, tá, aí, é de matar, eu também tenho experiências nesse sentido de estar num congresso internacional, o papa do papa tá lá falando e você tá fazendo anotações no caderno de quantas vezes ele falou tá, né, e aí. Porque em cada palavra, em cada frase que o indivíduo fala, ele solta um tá. Sobre o que é a palestra mesmo? Não sei. E aí, enquanto aluno, a gente acaba se perdendo, porque isso chama muita atenção. Então, se você quer trabalhar com comunicação, se você quer ser professor, sei lá, você imagina, por exemplo, um advogado diante de uma defesa do seu cliente com vício de linguagem, o juiz abaixa a cabeça e começa a contar quantas vezes você falou, né. Então, cuidado, muito cuidado com essa questão da oralização e é claro que isso também acaba se refletindo no texto. Bom, a revisão e a edição também é fundamental pro seu trabalho. Você precisa reservar um tempo, você precisa ter ali um tempo só para fazer revisão e edição do seu trabalho. Uma das principais técnicas que a gente pontua é a leitura em voz alta. Leia em voz alta o seu trabalho. Leia pausadamente o seu trabalho, o seu capítulo, a sua redação. Isso é uma coisa que a gente ensina desde o ensino fundamental. Leia em voz alta o que você escreveu. Porque quando a gente lê em voz alta, a gente consegue identificar a maioria dos erros, seja gramatical, seja de pontuação, seja de concordância, a gente consegue fazer isso. Mas para chegar nisso, você realmente precisa ficar lendo o seu texto em voz alta. E digo mais, se você pegar o seu texto e ficar em pé para fazer essa leitura em voz alta em pé, não me pergunte por quê, porque eu não estudo essa área, mas se você pegar o seu texto e ficar em pé lendo em voz alta, você identifica com muito mais clareza os seus erros. Repito, não me pergunte por quê, porque eu não estudo essa área. Fala relacionada à escrita, terminologia formal, utilize uma linguagem formal e acadêmica, evitando linguagem coloquial e informal. Isso irá manter a seriedade no trabalho. Principalmente TCC e muitas pessoas que nos procuram são das universidades particulares. Você tem aquela gíria do seu bairro, eu pego muito no pé dos alunos, principalmente, eu diria que principalmente os que vão virar professor, porque você fala que você vai virar professor, caramba, não dá, beleza, que eu estou até de uma maneira informal, mas mesmo assim com vocês eu evito falar de alguma coisa, de uma forma mais vulgar ou coloquial, mas no texto acadêmico não tem perdão, o problema é quando você está muito viciado naquela jeito de falar do seu bairro, inclusive a maneira de conjugar os verbos novamente, a gente coloca isso no papel. Cara, tem um texto que eu tinha uma foto dentro de uma coordenadora da universidade que eu estava e que não tinha, além de não ter pena em cabeça, o texto do rapaz lá estava, parece que ele estava falando com o camarada dele no bairro dele, beleza, que é um bairro humilde, não tem problema, mas ele decidiu ser professor, não é o ato de professor que tem que se igualar e ajustar ao vocabulário dele, pelo contrário, ele que tem que se portar como professor e ele tem que se transformar ali para lidar com os alunos e no caso da educação física, eu vou mais longe, eu falo para aqueles que querem fazer bacharel, você vai dar um personal, quem que você vai conseguir personal falando assim? se você pegar um médico, alguém que um pouco de dinheiro vai falar assim, a pessoa fala não quero esse cara, a não ser algum influencer que saiu desses mesmos guetos que é exceção, né? Uma coisa é você manter a linguagem acessível, outra coisa é você baixar o nível da linguagem, o que a gente já falou lá atrás em relação à terminologia, em relação a conceitos, o conceito ele deve existir, a gente enquanto professor a gente precisa didatizar esse conceito, porém, é importante porque aqui a gente está falando da escrita, e na escrita acadêmica a gente precisa manter o padrão acadêmico. Estilo e voz consistentes, isso é muito importante, você precisa manter o seu estilo de escrita e a voz do trabalho, a voz ativa do trabalho ao longo de todo o trabalho, isso inclui inclusive a conjugação do verbo, se a voz é ativa ou passiva, o formato de citação, então, por exemplo, este trabalho, olha só, este trabalho trata dos critérios de avaliação escolar, para isso vamos dar início, opa, peraí, já mudou, se este trabalho trata, por que que nós vamos dar início? Então, você precisa manter o padrão, ou você coloca que nós, você não vai escrever no trabalho, nós vamos apresentar, mas ou você mantém a segunda pessoa, a terceira pessoa, a voz ativa, a voz ativa passiva, o verbo, tá, então, quando a gente coloca o verbo, por exemplo, em questão temporal, a LDB 9394 de 1996 trouxe significativas mudanças para a área da educação, logo no seu artigo primeiro, deixará claro, não, ela não vai deixar claro, porque você já falou que ela trouxe, então, deixou claro, apresentou, discute, ou discutiu, tá, então, cuidado com o verbo que você vai utilizar na sua escrita para manter ali a linha durante toda a sua redação. O professor Ivan falou isso já, fazer a revisão você, mas agora aqui, revisão por terceiros, peça a colegas, eu e o professor Ivan fazemos isso direto entre nós, só para vocês entenderem isso, para não ter que pagar alguém, que essa é uma outra situação, mas a gente fala assim, pô, Fábio, eu estou com um texto aqui, um artigo, dá aquela passada de olho lá, para você não achar os nossos vícios, não é só o português, mas os nossos vícios, algumas coisas, tem algumas coisas no texto que a gente já está viciado, e uma visão externa é boa, e eu gosto até da lógica, falar assim, alguém que nem tem a ver com a área, se você quer se tornar, eu brinco, que você quer tornar o seu texto acessível, fala para sua mãe ler, mesmo que ela não entenda do assunto, ela entende o que está escrito, se ela fala assim, não entendi, eu não sei o que está escrito direito, não quer dizer, opa, reveja aquele parágrafo. Por fim, as ferramentas de escrita, é muito importante que a gente também faça uso de diferentes ferramentas para correção gramatical e ortográfica, então a gente pode utilizar desde os Word, o Word ele já traz muitas ideias para melhorar o seu texto, o próprio Google Docs também tem essa ferramenta para que você possa fazer a correção gramatical e ortográfica, você pode usar a inteligência artificial, como por exemplo, o chat GPT, o Bing, o BART, em que você copia, cola o seu texto lá e pede para ele fazer uma revisão ortográfica e gramatical, então existem várias ferramentas que podem ajudar neste processo, claro que tudo vai depender do nível de profundidade do seu trabalho, se vale a pena você pagar uma pessoa para fazer isso ou não, mas de qualquer forma, independente de você pagar uma pessoa ou não para fazer essa correção ortográfica e gramatical, a gente já falou, primeiro, leia em voz alta, você já vai pegar muita coisa ali, segundo, peça para outra pessoa ler, terceiro, utilize a ferramenta de escrita, utilize a inteligência artificial para fazer essa revisão, você tem três opções fundamentais para melhorar o seu trabalho, e aí a gente chega nessas doze dicas para melhorar a sua escrita, a gente espera de coração que essas doze dicas tenham trazido ideias, reflexões, para que você possa melhorar a sua escrita, seja no TCC, seja no seu trabalho, seja na faculdade, enfim, a gente faz uso da escrita 24 horas por dia, e a gente espera que você cresça cada vez mais com a sua escrita. E é claro, não se esqueça, seu like é extremamente importante para poder ajudar no crescimento do nosso canal.